Boa noite galera, estamos aqui mais uma vez reunidos hoje para a gente trazer à tona o nosso júri sobre os enredos do grupo de acesso Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Quem está chegando pela primeira vez se inscreve aqui no canal, se inscreve aí embaixo Dê aquela curtidazinha, deixa aquele like, porque isso daí ajuda a gente bastante Não reparem muito na minha feição, que estou meio baleado ainda de uma dengue que eu peguei E ainda não estou muito, muito, muito curado Mas a gente está aqui hoje para colocar em prática o nosso júri do acesso Cinco jurados, junto comigo, cada um deu a sua nota de 9 a 10 Uma média e aí a gente vê a classificação Quero lembrar que devido a não entrega dos enredos de Santa Cruz e Rocinha Ambas ficaram então nas últimas posições A verdade é que a Santa Cruz já anunciou que vai ter um enredo CEP Mas não lançou nada ainda a respeito do enredo como seria Então não entraram nessa avaliação nossa No futuro próximo a gente faz um vídeo sobre as duas atrasildas Certo? Então curtam aí e chega junto para ver os comentários Escola Vigário Geral Conto do Vigário Ela vai contar ali a história do conto do Vigário Mas numa perspectiva de se colocando na situação de como seria Se você aplicasse ou se você sofresse o conto do Vigário Ela mostra ali os dois pontos O ponto e o contraponto Achei uma leitura bacana, um texto interessante Um pouco ingênuo algumas vezes E em alguns momentos também faltam um direcionamento Do que a escola realmente iria Como ela iria se postar Se prostrar dentro da colocação desse enredo Por conta disso Eu tiro aí dois décimos Eu fecho a Vigário Geral com um enredo bacana, interessante Um enredo com cara de carnaval 9.8 Boa tarde Meu nome é Davi Pellegrini E eu vou jogar agora os enredos do grupo de acesso Começando pela Vigário Geral É um enredo que não é um dos melhores do ano Mas bastante me agrada Vai se esbarrar um pouco com a São Clemente Gosto muito da sinopse escrita em primeira pessoa Gosto da parte que você se coloca Que a escola se coloca como a vigarista A oposição entre o que é bom e o que é ruim Eu devo confessar que eu fiquei perdido em algumas partes Por achar essa oposição um pouco simples demais E um pouco rasa, muito superficial Sem muito aprofundamento Por esse motivo minha nota vai ser 9.7 Olá, aqui é o Luiz André E vou analisar o enredo da Vigário Geral para 2020 O Conto do Vigário Achei um enredo interessante Irreverente Falando sobre o Conto do Vigário Por que o Brasil não deu certo Através desse jeitinho brasileiro E deve falar sobre os vigaristas da história E esse conto do Vigário chamado Brasil Eu acho um enredo muito interessante Inclusive vai ser contado também De uma forma diferenciada pela São Clemente Mas achei relevante essa questão Desses fatos históricos E falar desse Brasil que não deu certo Pelo jeitinho, pelos vigaristas de plantão Então anota para esse meu enredo É nota 10 Jogador Leonardo Eu vou falar sobre acadêmicos do Vigário Geral O enredo é o Conto do Vigário Bom, o texto foi muito bem escrito Na primeira pessoa Então acaba por que a gente fique como Se fosse o próprio Conto do Vigário Mas é uma dualidade no texto Porque ao mesmo tempo Ele prega o Conto do Vigário Como uma coisa ruim E ao mesmo tempo uma coisa boa É o famoso jeitinho brasileiro Na realidade Porque as pessoas tendem a fazer as coisas Para sempre ter vantagem E no final as pessoas sempre acabam se dando mal E no final o texto não diz Se ele vai fazer uma crítica ao Conto do Vigário Por achar uma coisa errada Ou se ele acha que é uma coisa boa Então por conta disso a minha nota é 9.7 Olá pessoal, meu nome é Gabriel E eu sou um dos jurados Para o quesito enredo Do Carnaval de 2020 Então vou começar pelo grupo de acesso Que é a primeira escola Que é a Vigário Geral Eu gostei bastante do tema Achei ele bem interessante Por ser narrado em primeira pessoa Onde o tema perpassa por várias partes E mostrando por que o Brasil Não se deu bem Mostrando as suas faceções Lutas E lá bem no finalzinho Fala do famoso jeitinho brasileiro E eu achei um texto de bastante Bastante fácil Um texto de boa assimilação E por isso a minha nota é 9.9 A segunda escola seria a Rocinha Que ainda não tem enredo Então nós passamos para a terceira escola da noite Que é a Unilus da Ponte Com os eros da eternidade A busca pela vida eterna Pela eternidade E é um enredo que eu achei extremamente complexo Demasiadamente abstrato Muito difícil de construir realmente eros Para que se entenda a situação Do que a ponte queria mostrar E isso dificultou um pouco Nas questões muito abstratas Abistratas mesmo Buscando esse elo de ligação com o infinito Com a eternidade Até o samba entrou aí Então achei uma construção um pouco vulnerável demais E por conta disso Minha nota é 9.6 Sou o jurado Davi Pellegrini E vou julgar agora o enredo da Unilus da Ponte Elos da Eternidade Que vai tratar da relação do ser humano Na busca pela eternidade Que na sinopse diz que essa eternidade pode ser, por exemplo, o samba Eu achei uma sinopse um pouco complicada Porém está bem dividida Bem setorizada Não me agradou muito Parecia que eu estava vendo uma palestra Só que escrita Eu li, reli E continuei achando a mesma coisa Para mim o carnavalista Estava um pouco Sem lucidez na hora que ele escreveu Por esses motivos Eu irei dar nota 9.5 Olá, aqui é o Luiz André E vou analisar o enredo da Unilus da Ponte para 2020 Elos da Eternidade Eu achei uma proposta um pouco ousada E eu acho que o nome do enredo Não se aplica à concepção do enredo Porque Elos da Eternidade é algo muito abrangente E aí quando você começa a analisar a sinopse do enredo Você vê que ele quer remeter a esse Elos da Eternidade Ao mundo do samba Então eu acho que essa leitura pode ser um pouco difícil Para uma escola de série A Com menos recursos Com tempo menor Apenas quatro carros Enfim Eu vejo com um pouco de desconfiança Em esse enredo Elos da Eternidade Então a minha nota para Unilus da Ponte é 9.8 Eu vou falar sobre o enredo da Unilus da Ponte Que é Elos da Eternidade Eu basicamente gostei bastante do texto É um tanto filosófico Eu pelo fato de seres humanos gostei bastante Ele busca fazer uma análise sobre A busca do homem pela eternidade Ser eterno E muitas vezes ele usa o artifício Do samba Tem até uma parte da sinopse que fala Se eles verão a Deus Fazendo uma alusão Ao antológico samba E eles verão a Deus Pelo fato de A obra ser eterna É como eu disse Alusão ao samba Que ficou marcada na história da escola Mas o tema Ele é muito abstrato Então tem uma dificuldade muito grande De ver como vai se materializar no desfile Por conta disso A minha nota é 9.6 Agora vamos falar do Unilus da Ponte Que vem falando sobre Elos da Eternidade Eu achei o enredo Com uma proposta um pouco preocupante Porque é um enredo que pode dar bem certo Ou pode dar bem errado Na verdade eu fiquei na dúvida Porque ele pode ser um tema bem abstrato E ele faz uma análise bem raiz Com um toque crítico Então eu não sei por onde eles vão Perpassar esse enredo Por isso a minha nota é 9.8 A quarta escola da noite é a Porto da Pedra Do Bom Fim ao Rio Contando essa era de ligação entre a história da Bahia Com a história do Rio de Janeiro Os personagens que são retratados Que tem essa função de fundir essas duas histórias A baiana em si Toda a criação do contexto Eu achei o enredo um pouco batido Apesar de ter a sua importância De ter a sua necessidade de ser cantado Mas achei que faltou algo Que desse a ele um tom de Realmente não tocou na alma Parece que faltou isso Parece um pouco genérico demais Por conta disso Eu vou dar a Porto da Pedra 9.9 Eu sou o jurado Davi Pellegrini E vou julgar agora O enredo da Unidos da Porto da Pedra Perdão O que a baiana tem? Do Bom Fim a Sapocaim É um enredo que muito me agrada Bem setorizado Ele fixa bem as partes que ele quer tratar No enredo Ele fixa bem isso na sinopse Comida, indumentária, cultura mesmo Baiana, grande personagem do carnaval Folclore A sinopse está bem escrita Bem elaborada Só que quando eu chego no final Eu não consigo entender muito bem A parte que ele fala Da lavagem da Sapocaim Isso me deixou um pouco confuso E por isso a minha nota vai ser 9.9 Olá, aqui é o Luiz André E vou analisar o enredo da Porto da Pedra 2020 O que a baiana tem do Bom Fim a Sapocaim Falar sobre a Bahia é sempre desafiador Porque falar sobre a Bahia é chover no molhado no samba Muito já foi falado E para você ter um destaque Você tem que ser inovador E esse enredo Até um bom enredo sobre as baianas Que eram as escravas de ganho Que partiam para trabalhar no comércio E outras coisas mais Que o enredo acho que não vai partir Para uma análise mais profunda E essa até minha crítica Que eu acho que poderia Ter algo mais profundo E mais desafiador nesse enredo E vai partir Acabando para o trivial Da Tia Ciata Acabar com as baianas de escola de samba Então acho que por isso Por não abordar Essa questão mais Mais política De uma forma um pouco mais Diferente do que a gente está acostumado A minha nota é 9.9 Jogador Leonardo Eu vou falar sobre o enredo da Porta da Pedra Que é O que a baiana tem Do bom fim A sapucaí Bom O enredo busca retratar A importância Que a cultura dos negros baianos Trouxeram para o Rio de Janeiro Ele setoriza primeiro A formação do povo negro na Bahia Depois o segundo setor Vem a diáspora baiana Que os negros acabam vindo para o Rio de Janeiro E trazendo consigo Essa cultura Fica bem evidente Quando passa a ter O sincretismo religioso As festas na Igreja da Penha Coisa que acontecia na Igreja do Bom Fim A importância da baiana Que passa a integrar Essas escolas de samba E se tornar um setor muito importante A lavagem da sapucaí Uma semana antes do carnaval Coisa que acontece na Bahia Então são elementos muito importantes Que o enredo traz A minha nota é 9.9 Agora vamos para a porra da pedra A porra da pedra vai falar O que a baiana tem E eu achei o enredo bem simples Simples mesmo Para que seja bem fácil Entendimento a todos Sem muitas tempurias Sem muitas palavras difíceis Achei um enredo redondo Sem muitos erros Na verdade não achei erro nenhum Gostei, gostei bastante A nota é 10 A quinta escola da noite É Cubango E muita gente me questionou Dizendo que eu tinha falado Que o enredo da Cubango Era a Luísa Marrinho Não, eu citei a Luísa Porque o enredo da Cubango Nasce justamente Da história da Luísa E a Luísa Marrinho Afinal de contas Era filho dela Mas é um enredo espetacular Necessário Forte Atual Achei a pesquisa muito bem datada As histórias Tanto da Luísa quanto do Luís Que são Que pautam o enredo São muito interessantes Muito bem contadas Esclarecedoras Para a questão Da proposta do enredo Não vejo uma outra nota Que não 10 Para Cubango Eu sou o jurado Davi Pellegrini E agora é a hora De julgar a Cubango A voz da liberdade Que vem com toda Essa força negra Toda essa raiz africana Um bom enredo biográfico Cita muitas vezes Luís Gama Luísa Marrinho Gosto da sinopse Bem contada Não é muito longa Não é muito extensa Sem muito frufru Nada de muito estranho É bem elaborada Acho que pode Dar bons sambas Um enredo Forte Necessário E por esse motivo A minha nota Vai ser 10 Olá Sou Luís André E vou falar sobre O enredo da Cubango Para 2020 A voz da liberdade Falando sobre A história de Luís Gama Acho muito Apropriado Falar sobre Luís Gama Acho que merecia Todas as honras E títulos Que a história Brasileira Pudesse conferir Essa personalidade Ano passado Até foi citado No enredo Da Mangueira Enfim A sinopse Bem elaborada Acredito que será Um grande desfile A Cubango Ela tem Totais condições De abordar Muito bem Esse enredo E a minha nota Para esse enredo É a nota 10 Eu vou falar sobre O enredo da Cubango Que é a voz da liberdade Que vai retratar A trajetória De Luís Gama Bom, Luís Gama Ele é um personagem Muito importante Para a história do Brasil Ele foi Escritor Poeta Jornalista Lutou pela libertação De mais de 500 negros Trabalhando como Rábula O que isso 150 anos Depois da sua morte Rendeu Para ele O título Póssumo De advogado Concedido pela ordem Dos advogados Do Brasil Ele era filho De Luísa Marrinho Uma negra Que lutou Na revolta Da Sabinada Também Então Toda a sua trajetória Ela é muito importante Porque Ela está entrelaçada Com a história do Brasil Interessante também É que ele nasceu livre Mas ele foi vendido Pelo próprio pai Para ser escravo Então ele é o único Intelectual brasileiro Que ele realmente Viveu em cativeiro O enredo é muito bom Então por conta disso A minha nota é 10 Agora é a vez da Cubango Onde ela vai levar Para Sabo Cair A história de Luís Gama Que vai ser denominado A Voz da Liberdade Eu achei um texto Bem forte Principalmente na parte Que fala que O próprio Luís Gama Foi vendido Pelo próprio pai Para ser Escravo E depois Ele se torna advogado Ajudando a libertar Vários escravos Então Eu achei um enredo Bem forte Bem escrito E acho que tem tudo Para dar certo Nessa época aí Então por isso Minha nota é 10 Em seguida Vem a Renascer De Jacarepaguá Eu acho que é um enredo Muito apropriado Forte Com uma densidade Emocional muito grande Bem trabalhado Achei bem interessante O enredo Diferente Dentro dessa proposta Que a gente gosta De fé De sincretismo De espiritualidade Uma coisa que ainda Não foi Demasiadamente Trabalhada No carnaval Até estranho Quando a gente vê Um aspecto desses Tão comum No dia a dia Das pessoas Não ser tão trabalhado Ainda dentro Do carnaval Então parabéns A Renascer Achei um perfeito Enredo Com um texto Muito bom Uma história Muito Tocante E Por conta disso Minha nota Para Renascer Também é nota 10 Sou o jurado Davi Pellegrini E Agora vamos julgar O enredo Da Renascer De Jacarepaguá Sobre as Benzedeiras Rezadeiras É um enredo Muito interessante Porque cá entre nós Quem nunca pediu Proteção Ou benção Ou já foi A uma rezadeira A uma benzedeira É um enredo Muito pertinente Sem muito frufru É uma das sinopses Que mais me agrada Que eu mais gostei Rezo Muito Peço Muita proteção Para Renascer De Jacarepaguá E darem nota 10 Olá Eu sou o Luiz André E vou analisar O enredo Da Renascer De Jacarepaguá Para 2020 Eu te benzo Deus que te cura É um enredo Bastante assim Já abordado Já passado Pela Sapucaí Não assim Nessa forma De benzedeira Talvez Mas a Cubango Já tratou Alguma coisa Disso No ano passado A Mangueira Já levou Com a ajuda Do santo Enfim Isso para citar Os enredos Recentes Então eu acho Que o desafio Também Da Renascer De Jacarepaguá Vai ser Não se tornar Mais um Desfile Repetitivo Acredito Que possa Se tornar Um enredo Interessante Mas tem Algumas Desconfianças Então Por essa Questão De inovar Que eu acho Que vai ser Um pouco Difícil A minha nota Para Renascer Em enredo Será 9.9 Julgador Leonardo Vou falar agora Sobre o enredo Da Renascer De Jacarepaguá Eu que te benzo Deus que te cura O título Por si só Ele já é muito forte E quando você Começa a ler A sinopse Ele é feito Em forma de prece É aí que O enredo Me pegou Mesmo Porque Ele trabalha Muito com Essa questão Da fé Do misticismo Do sincretismo Religioso Porque A benzição Feita Por índio Por pessoas De doutrina Espírita Ou qualquer outra Que seja E que trabalhe com isso É algo muito forte No Brasil Em qualquer cidade Do interior Você Sempre encontra Uma pessoa Que benze Então essa Canção de fé Ela é Extremamente forte E a sinopse Ela é fantástica É Eu acredito Que O desenvolvimento Do enredo Se ele for feito Bem certo Vai ser muito bom O carnaval Da Renascer Por conta disso Minha nota É 10 É Renascer de Jacarepaguá Veio falando De um enredo Que eu te benzo E Deus Que te cura Que remete Às benzedeiras Achei que Eles fizeram Um texto Bem legal Pra gente Ler Como se fosse A Pra gente ler Como se fosse A benzedeira De uma certa forma Achei que eles Acertaram nisso Porque Bota a gente Realmente Na história E fora isso Não vi Nenhum erro Gostei bastante Do texto Bem escrito Como uma oração Como uma prece Então pra mim A nota é 10 Bem Fecha a noite De sexta O Império Serrano E Com o enredo De Lugar de Mulher Onde ela quiser Que vai falar Do empoderamento Feminino De muitas histórias Femininas Mas que Também ronda Muito A questão da história Das mulheres No Império Serrano Não tenho nada contra Acho perfeito Acho maravilhoso Acho importante Se firmar Essas histórias Sempre que se puder Só que eu acho Que Essa questão De se falar Tanto do Império No Império Tá um pouco Desgastado Também Acho que Faltou Uma sacada Melhor Pra finalizar Isso daí Não que as mulheres Imperianas Não mereçam Esse espaço Mas eu esperava Que o Império Tivesse uma outra sacada E desse Uma desafogada Uma oxigenação Nessa questão De só falar dele O tempo todo Por conta disso Tiro um décimo Do Império Serrano Deixou ele com 9.9 Eu sou o jurado Davi Peregrini E chegou a hora De julgar Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser Que vai tratar Dessas mulheres Guerreiras Dessas mulheres Empoderadas É um enredo Necessário Que traz toda a força Dessas mulheres Como Ivone Lara Tia Maria do Jongo Que morreu Há pouco tempo Snops Tá bem escrita Bem elaborada Acho que pode Com esse enredo Render bons sambas E um grande desfile E por isso A minha nota Para o Império Serrano É nota 10 Olá Aqui é o Luiz André E vou analisar O enredo Do Império Serrano Para 2020 Lugar de Mulher Onde Ela Quiser É Achei um enredo Bem construído Começando pela Matriarca Do Império Serrano A Tia Maria do Jongo Aí vai falar sobre Dona Ivone Lara Enfim Vai falar sobre Empoderamento Feminino Passando pelas Pelas mulheres Importantes Aguerridas Da história do Brasil Maria Quitéria Joana Angélica Anitta Garibaldi Enfim Vai fazer um passeio Pela história E eu achei Muito bem construído Muito bem amarrado Esse enredo É um enredo Que realmente Pode surpreender Então a minha nota Para esse Esse grande enredo É 10 Jogador Leonardo Eu vou falar sobre O enredo do Império Serrano Que é Lugar de mulher Onde Ela Quiser Bem O enredo Não é algo inédito Mas é um enredo Extremamente atual Visto que a gente ainda Está numa sociedade Onde os gêneros Não tem equidade Então é importante O Império Serrano Trazer Esse enredo Que vai falar Sobre empoderamento Feminino A luta Pelos direitos Iguais Por Equiparação Em relação a gênero Igual E o Império Serrano Também vai fazer Uma grande homenagem Às mulheres Seja do Império Como a Dona Ivone Lara Tia Eulália Tia Maria do João E a Presidente Vera Como mulheres De outros cantos Como Tereza de Benguela Lise da Silveira Tantas outras Por conta Dessa questão Eu vou dar A nota 9.8 Pro Império Serrano A Império Serrano Vem com o tema Lugar de mulher Onde Ela Quiser Achei um tema Bem Bem compatível Com a atualidade Que eles também buscam Lá da história Mulheres que se Sempre lutaram Pra ter Um lugar Diante Da nossa sociedade Mas eu acho Que Não vai ser O enredo Que vai Chocar Foi um texto Bem escrito Foi um texto Bem amarrado Mas eu não acho Que Vai levar Império Lá pra cima E por isso Minha nota 9.9 A noite de sábado É aberta Com a sossego E esse enredo Da sossego O Buri de Olukun Traz um panorama interessante Que vem desde a história Do Orixá Até as festas folclóricas Que regem Esse próprio Orixá E seus instrumentos E suas variações Culturais Eu achei bacana Eu achei bacana Acho que falta um pouco De amarra na parte De contar um pouco mais A história dele Nessa primeira parte Do enredo Por conta disso Um décimo Mais nada Que comprometa demais O enredo Que eu achei Apesar de simples Bem trabalhado Por conta disso Sossego Pra mim Nota 9.9 Eu sou o jurado Davi Pellegrini E agora chegou a vez De julgar O enredo Da Acadêmicos Do Sossego Os Tambores De Olukun É um enredo Afro É um enredo Bem cultural Bem concreto Porém não é nada novo Não é nada novo Sobre o sol Tem nada de mudança Eu gosto bastante Das partes Da sinopse Que falam Sobre os maracatus Sobre essas danças Sobre essas culturas Mas por não ser Nada uau Eu vou dar Nota 9.8 Olá Aqui é o Luiz André Eu vou analisar O enredo Da Acadêmica Do Sossego Pra 2020 Os Tambores De Olukun É Eu achei o enredo Muito vago Porque No início Da sinopse Ele fala Sobre o grupo Percussionista Do Rio de Janeiro Tambores de Olukun E aí Depois ele fala Da África Da ancestralidade Africana Passando pelo Próprio Orixá Olukun Que é regente do Maia E aí depois vai Pro Maracatu Que é onde É a essência Do grupo Enfim Eu achei Um pouco confuso A própria referência Bibliográfica Da pesquisa Pro enredo Muito curta São três Apenas referências Enfim Você vê que Realmente Muito Abstrato E muito Em aberto Então por esse motivo Eu dou nota 9.8 Eu vou falar agora Sobre o enredo Da Sossego Que é os Tambores De Olukun Bem O enredo é um Enredo religioso Vai falar sobre a entidade Que é o Olukun Rei das profundezas Do mar Que na própria Sinopse Diz Que ele é pai E mãe De Emanjá Mas o enredo Não pausa somente A vida Do orixá Ele também Faz uma conexão Com o lado cultural E justamente Porque essa questão De Olukun Ela permeia A cultura brasileira Através do maracatu Em Pernambuco Através das rodas De batucada E o próprio carnaval No Rio de Janeiro É um enredo Bem interessante Eu gosto Mas não é algo Que me desperte emoção Por conta disso Minha nota é 9.8 A Academia do Sossego Vai trazer Os Tambores De Olukun Eu achei O texto Um pouco Complicado De ser entendido Porque mistura Um pouco De fé Com dança Na verdade Um pouco confuso Não achei bem Objetivo E por isso Minha nota É 9.9 A outra escola Em seguida É um inocente De Forrocho Vai falar Da história Da Marta Eu já contei Inclusive Em outro vídeo Acho que é uma história Muito bacana Uma história Que cabe Uma história Sem pretensões De transformar ninguém Em grande heroína Ou uma mulher Mais importante Do mundo Nada disso Mas é uma história De uma batalhadora De uma vencedora De uma guerreira Dentro de um De uma esfera social Dentro de um contexto Cultural Que é o esporte E dentro de uma condição Social Que é a de ser pobre De ser mulher De vencer na vida Achei extremamente Válido A proposta Da Marta Como um enredo Simples Comum Objetivo E bem feito Para mim Não tem outra nota Que não o 10 Aqui é o jurado Davi Pelegrini E agora é a hora De julgar O enredo Da Inocentes De Belford Rocho Que vem com Marta Um enredo forte Marta é forte Marta é grande Eu ouvi de muitas Pessoas dizerem Que Inocentes Vai trazer Um enredo fraco Que Marta A história de Marta Não dá Liga Não dá enredo Dá E dá muito enredo Porque se não desse Se a história dela Não fosse grande Ela não seria considerada Seis vezes campeã do mundo Seis vezes melhor do mundo Perdão Ela é reconhecida Nacionalmente Internacionalmente Joga muito É um enredo leve Saudável Ela é uma mulher forte E esse enredo Eu tenho certeza Que vai render E pra ele Eu dou nota 10 Olá Aqui é o Luiz André Eu vou analisar O enredo Da Inocente De Belford Rocho Pra 2020 Marta do Brasil Chorar no começo Pra sorrir no fim É Acho que é uma homenagem Justa a Marta É a maior jogadora De futebol Do Brasil E Seis vezes Ou sete vezes Agora não me recordo É Pelo título De maior jogadora Do mundo Então é justo Tem uma história bonita Venceu a pobreza E se destacou Num ambiente machista Que é o futebol Todos nós sabemos Ainda mais no Brasil Então Acredito que O Caribe vai fazer Um Um Belo Enredo Tive só acesso Ao título Do enredo Mas acredito Que vai sair Uma coisa boa Desse enredo Como eu não tive acesso Ainda ao enredo A sinopse Em si Minha nota É 9.9 Eu vou falar Eu vou falar Sobre o enredo Da Belford Roxo Que é Marta Do Brasil Chorar Do começo Para sorrir No fim Bem O enredo É muito bom Porque vai retratar A história De uma mulher Nordestina Que nasceu Pobre Que lutou Contra Todas as adversidades E conseguiu Vencer Na área Que ela se predispôs A fazer Que é o futebol A Marta Recebeu Ao longo De sua carreira Todo tipo De premiação Possível Então Pelo fato De ela ter Conseguido Vencer Todas as barreiras Na vida dela Conseguir tornar Essa grande esportista Que ela é O enredo É muito bom E se ela for Bem trabalhado Pela Belford Roxo Vai dar Um Um desfile Muito bom Por conta disso Minha nota 10 A inocência De Belford Roxo Vai vir homenagear A Marta Vai falar toda Da vida dela Dela ter se tornado Um exemplo Da infância dela Pobre Para ela se tornar A melhor jogadora Do mundo Não é um texto Difícil Difícil De complexidade De fácil entendimento É um texto Ok Um texto Que não tem muito erro Até porque também É uma homenagem A uma pessoa Então eu acho Um texto simples Então por isso Minha nota é 9.9 A Bangu Vem trazendo aí Uma história Bastante interessante Agora Veja só O que é que eu acho Eu acho que Parece que quando Uma escola Não tem muito O que falar A respeito De determinadas situações Ela se apoia um pouco No afro Eu acho que Esse enredo da Bangu É interessante É bacana Não é legal Mas não é nada De maravilhoso Essa questão De contar A história Do Griot Que vai falar Da disseminação Dos povos africanos Isso é basicamente A história Da cultura africana Como ela se sofreu Como ela foi retalhada Pelo homem branco E disseminação De seu povo O mundo afora Eu acho Um enredo comum Simples Acho que o título É grande demais Para a história Poderia ser mais prático Para mim é um enredo bom Nota 9.8 Para a Bangu Meu nome é Davi Pellegrini E agora É a hora de julgar O enredo Da Unidos de Bangu A escola de Bangu Esse ano Vem com O título de enredo Memórias de um Grio Eu não vou citar aqui agora Porque é bem grande O enredo afro É simples Mais um afro Que narra a história Da África Desde o grande continente Com base nos griots Que não é nada Muito novo Mas Resta esperar Será que pode render Bom sambas E um grande desfile Temos que esperar Mas Eu gostei E Não Me desagradou Tanto E eu vou dar nota 9.9 Olá Aqui é o Luiz André Eu vou analisar O enredo Da Unidos de Bangu Para 2020 Memórias de um Grio A diáspora africana Numa idade Nada moderna E muito menos contemporânea Vai falar sobre A diáspora africana Pela visão De um nativo Africano Acho que A Unidade de Bangu Se notabilizou Por contar Enredos africanos Ela se sente à vontade Geralmente são temáticas Que não são caras Eu acho que ela Está certa Por seguir Por esse caminho Ela sempre conta Bons enredos E eu acho que Mais uma vez Ela vai 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 Se desenvolver Bem Pela avenida Com esse enredo Bem interessante E a minha nota É 10 Eu vou falar agora Sobre o enredo Da Bangu Que é a memória De um Grio A diáspora africana Numa idade Nada moderna E muito menos contemporânea Bom, o enredo Da Bangu É uma temática Novamente africana Vai falar sobre Todo aquele processo De invasão Do europeu Na África De deslimação De várias tribos Africanas E todo o processo De escravidão É um enredo Que já foi visto Em outros desfiles Mas quando se trata De África Sempre tem muito Muito assunto E quase sempre Dá certo É Por não ser algo Novo Nem inédito E que a gente Já tenha visto Pelo grau de relevância Eu dou nota 9.8 Acabamos com Vai falar do enredo A memória De um Grio Eu gostei bastante Do tema E também Da sinopse Do enredo Que é basicamente Contada de uma ordem Cronológica De acordo com a visão Do próprio Grio Achei um texto Legal Bem amarrado De fácil entendimento Também Eu acho que isso O que conta É você entender Aquilo que você está lendo Então acho que Não vale a pena Você fazer Desenhos bem difíceis E o pessoal não entender E gostei bastante E a nota é 9.9 A quarta escola Seria a Santa Cruz Que já tem A proposta do enredo Mas ainda não anunciou Muita coisa Então a gente Não vai poder falar dela Então a gente Vai para a Imperatriz Que vai reeditar Só dar lá Já mudou Inclusive Vai ser só dar lá O título do enredo Achei bacana Mas é uma proposta De retratar Aquilo que já foi feito Em cima da questão Da musicalidade Do samba Eu acho que é um enredo Bom Bacana O problema É que a reedição Prende você A trabalhar Aquilo que já está Constituído na letra da música Se não você se foge De mais disso Você pode criar Um problema sério Até de entendimento De enredo Por conta disso Eu tiro um décimo Da Imperatriz E deixo ela Com 9.9 Apesar de também Não ser muito fã De reedição Acho que daria tempo Perfeitamente De se fazer um samba Enfim Eu vou entrar nesse mérito Aqui 9.9 Sou o jurado Davi E agora é a hora De julgar O enredo Da tão falada Imperatriz Leopoldinense Que contratou aí Leandro Vieira Para coordenar Seu carnaval de 2020 Tem um grande carnavalisco Mas isso não é tudo Eu não gosto de reedição Em nenhuma escola Apesar do samba Da Imperatriz Ser bom Porém não é popular Não vejo ninguém Muito comentar Desse samba Pode ou não render Porque já vi Reedições boas Como São Clemente Esse ano Um desfile injustiçado Mas reedição Em nenhuma escola Me agrada Mas É se esperar E eu vou dar 9.8 Olá Sou Luiz André E vou analisar O enredo Da Imperatriz Leopoldinense Para 2020 Só da Lala Já começa Pela Escolha do nome Do enredo Acho que foi Uma troca acertada Do teu cabelo Não nega De 81 Para só da Lala Acho que não cabe Mais em 2020 Esse tipo de Piadinha Pejorativa Então já é um ponto Para o Leandro Vieira E eu acho que justamente Esse é o grande desafio Para a Imperatriz Em 2020 Em termos de enredo Adequar Esse samba enredo De 1981 Já pronto Clássico A um enredo Repaginado De 2020 Então Esse para mim Vai ser o grande desafio E ver como vai se mostrar Por ser uma reedição E por ter essas questões Todas Minha nota Para a Imperatriz É 9.9 Jogador Leonardo Agora eu vou falar Sobre o enredo Da Imperatriz Leopoldinense Que optou Para uma reedição Do desfile Só da Lala Bom É uma reedição Vai ser trabalhado Pelo Leandro Vieira Um enredo Que homenageia Lamartine Brabos Toda sua obra Sua trajetória Mas é aquele negócio O carbo navalista Que não vai poder Colocar muita coisa Porque senão Acaba desconfigurando O enredo E por consequência O samba Então Por conta Dessa questão De ser mais uma reedição Não seria algo inédito Que poderia ser muito bem Trabalhado Se fosse outro enredo Eu dou nota 9.8 É a Imperatriz Vai fazer uma reedição E com mais um texto Completamente novo A gente ficou de fácil A assimilação De um bom entendimento Que eu achei que é isso Que vale Então minha nota É 9.9 Penúltima escola da noite A Unidas de Padre Miguel Para mim tem Dos melhores Se não o melhor Enredo do ano Vai falar De dois contextos Unidos por um nome Ginga A Capoeira E um dos seus Nomes mais fortes Que é o Besouro Essa história Contada E essa marca De trazer esse personagem Que pouco se conhece No Brasil Para mim é muito bom Muito importante Foi muito bem tratado Isso dentro do texto Do enredo da escola E pouco que falar Achei um enredo Muito bem construído Dentro de uma pesquisa Muito bem feita Para mim Um dos melhores Do ano Nota 10 Sou o Jurado Davi E chegou a hora Da gente Falar sobre Unidos de Padre Miguel Que para mim É a grande favorita Do ano Com Ginga Um enredo forte Sinopse Muito bem escrita Exinhamente bem escrita Enredo rico Bem elaborado Vi alguns sambas Muito bons Safras boas Acho que essa É a hora Da OPM Para mim é o melhor enredo A grande favorita Do ano Tem tudo Para ganhar Tem tudo Para fazer Um grande desfile E subir Para o especial Minha nota Com certeza Não poderia ser outra A não ser 10 Eu sou o Luiz André E vou analisar O enredo Da Unísio e Padre Miguel Para 2020 Ginga Eu achei o enredo Interessante Vai contar a história Da capoeira Mas de uma forma Diferenciada Do que a gente Já tem visto No carnaval Ao longo dos anos De uma forma Mais caricata Zum 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 Capoeira mata um Eu acho que vai ser Uma história Realmente contada Desde os primotes Trazidos pelos negros Escravizados E vindo para o Brasil E aqui Desenvolvendo Por todo o território Nacional Mostrando que ela Já foi perseguida Já foi proibida E agora Ela é um expoente Da cultura nacional Eu acho que é isso Uma grande expectativa Mas quando eu Filei a sinopse Eu fiquei Extremamente feliz Porque o enredo É um enredo Muito rico Vai falar sobre a ginga Essa questão da capoeira Traz também Essa parte Dos batuques De religiosidade negra Africana Faz uma mescla Sobre os cânticos negros O enredo também Faz referência Tia Ceata Machado de Assis Toda essa questão É um enredo Extremamente rico Eu acho que Vai dar Pela posição da UPM Vai dar um Grande desfile E por conta disso Minha nota é três É A unida de Padre Miguel Vai vir com o enredo Ginga É Também achei o enredo Bem De difícil Assimilação É Um pouco Complexo De você Conseguir entender Tive que ler Algumas vezes Mais É Ao terminar Achei Um pouco Vago Entendeu Também Sem ser Bem específico Naquilo que eles Queriam É Por isso Minha nota É 9.9 Por fim O Império da Tijuca Que a grande surpresa Para mim É o enredo O achado O achado Do ano É esse Império Do Império A contar a história Desse homem Que saiu Da simplicidade E mostrou Que a partir Da simplicidade Também se pode Construir cultura Achei isso Impressionante Um enredo Que pode dar certo O Império Tem apresentado Bons carnavais Nos últimos anos E de repente Pode acontecer Posição muito boa Enredo Muito bem definido Muito bem pautado Uma pesquisa Muito interessante Nomes muito Fortes Dentro dessa pesquisa Darcy Ribeiro Paulo Freire Oscar Niemeyer Então assim Tem um conjunto Para a questão De enredo Muito bem Trabalhado Muito bem Arquitetado Para mim Nota 10 O jurado Davi E agora É a hora De julgar E avaliar O enredo Da Império Da Tijuca Que vem muito forte Tem a melhor posição Um grande Enredo Evando É um grande literário Homem livre Como se diz Achou livros no lixo E criou uma grande biblioteca Acho que vai render E é para mim Junto com a UPM Unidos de Padre Miguel A grande favorita Do ano Também Vi bons sambas Boas safras Já Gostei muito Desse enredo E minha nota Não poderia ser outra A não ser Dez Também Olá Eu sou Luiz André E vou analisar O enredo Da Império da Tijuca Para 2020 Quimeras de um eterno aprendiz Contar a história Do Evandro Dos Santos O senhor Que colecionava livros Retirava livros Das ruas E criou Uma biblioteca Comunitária No bairro Vila da Penha No Rio de Janeiro Uma história Belíssima A ser contada Um enredo Bem Pode ser bem desenvolvido É a sinopse Muito clara Definida Acho louvável Falar de uma pessoa Do povo Simples E que é exemplo Para milhares de pessoas Nessa cultura Tão combalida Do Brasil Acho falar De um personagem Tão intrigante Como esse Eu acho que Não pode ser outra Nota Darcy Florestan Fernandes Dentro de tantos Outros personagens E aquele negócio Um livro Tem a capacidade De mudar uma pessoa E as pessoas Têm capacidade De mudar o mundo Então ele traz Um personagem Muito importante Que é o Evandro É uma pessoa Que conseguiu mudar Sua história Através dos livros E hoje em dia Montei um projeto Gigantesco De livros É um enredo Extremamente fascinante E ele me cativou De uma forma É É muito feliz Então Não tem nem muito O que falar O enredo Do Império da Tijuca É um dos melhores Do ano Seja do grupo especial Do grupo de acesso A minha nota E por conta disso A nota 10 É O Império da Tijuca Vai falar Sobre Quimeras De um Jovem aprendiz De um eterno aprendiz Desculpa Eu achei A sinopse É Boa De a gente se ler Achei um enredo didático Também E até um pouco cultural Tive bem Bem bacana mesmo E a minha nota é 10 E aí Agora A minha nota é 10 Pra cá Então